Ainda na cidade de Bodalcó, conversamos agora com o agricultor, produtor e criador Alexandre. Alexandre, você foi um dos criadores da cidade de Bodalcó que teve perda na sua fazenda, não é isso? Isso, teve perda de três animais. Três animais, você chegou a detectar os problemas nesse animal antes, evidentemente, das mortes? Isso, através de... a gente já tem a experiência, no caso da tristeza parasitária, que aqui a gente chama como mal triste. O diagnóstico que a gente faz aqui é a olho, não tem como a gente prever essa doença. E no meu curral teve doente de 15 animais, mais o touro. E foi através de... só da... da experiência mesmo, que a gente chegou à conclusão e acabei perdendo esses três animais. E o que foi feito para que não tivesse mais mortes na sua fazenda? Procurei ajuda de veterinários, sempre procurando ajuda, sempre tendo mais conhecimentos. E... como prevenção, mineralização, manejo. Fui adotando medidas e tentando reverter o quadro. Porque os casos estavam... não era só no meu curral, era um caso em vários currais, mortes, muitas mortes de gado. Através dessa doença. E a gente sem saber o que era que estava acontecendo. Você procurou a Adagro, em busca de ajuda? Procurei, procurei a Adagro, procurei outros veterinários também. Fiz exames particulares, exames de sangue em 30% do rebanho das vacas. E foi aí onde cheguei à conclusão, realmente o que era, que era anaplasma e ababésia e anemia. Procurei tratar o rebanho, preveni com sal mineral de qualidade, com manejo, com ração. E através disso foi quando eu consegui reverter o quadro. Minhas vacas hoje, graças a Deus, não adoeceram mais. Desde janeiro que eu não tenho um caso no meu curral. E foi dessa forma. Você também está sempre preocupado com a qualidade da alimentação de seus animais, não é isso? Isso, sempre preocupado com a qualidade de ração, com qualidade de sal, de boa qualidade, com verbo de fugação. E através de vacinas também. Às vezes a gente pensa que é só uma doença do mal triste, mas já vem acarretando. O animal pode estar com outra doença e, consequentemente, adquirir uma anemia, né? A imunidade baixa. E também a minha... O que eu acho foi devido, assim, a esse surto que deu no Bodocó, na nossa cidade. Foi muitas mortes, muitas mortes de gado. Foi através do carrapato. Foi um surto muito grande aqui. Muito grande. Procurei também. Até... É... Tive... Sempre estou através de... Nas redes sociais. De... Sempre estudando. A partir do momento que no meu curral aconteceu, eu procurei me atualizar. Aí, pronto. Mandei manejo, mudei... Vermifugação, mineralização, sempre preocupado com o gado. E, graças a Deus, tudo em paz. Na busca por conhecimentos, você foi um dos criadores de Bodocó, que foi buscar o apoio da Univás, não é isso? Isso. Na verdade, foi através de outro produtor, que me comunicou, perguntou se eu queria... Eu já tinha feito exame, já tinha feito particular no meu gado. E surgiu essa oportunidade, e eu quis também fazer mais outros animais, inclusive repetindo os que eu tinha feito da primeira vez. E agora está esperando o resultado? Isso, estamos aguardando o resultado aí do pessoal da Univás, que vieram fazer. Foi uma grande ajuda aí para ver o que está acontecendo, não só no meu curral, mas através de... Mas também de outros produtores, que tiveram muita perca, ligado. Na condição de criador, qual seria o seu apelo aos seus companheiros, criadores e às autoridades? Para os meus companheiros, é sanidade, para eles terem mais cuidado. Porque assim, a gente não tem como adquirir um exame preciso, através de laboratório. Às vezes você quer fazer o exame numa vaca para saber qual o remédio certo, não tem como a gente fazer. Tem uma conclusão rápida. Aí, o que a gente tem aqui é ter um manejo adequado. É, vem em fogação, porque uma vaca, hoje, a gente não pode criar como meu pai criava, como meu avô criava. A gente hoje tem que se atualizar o quê? Com um... A genética está muito alta aqui no nosso rebanho. Hoje em dia, você... Você precisa manter a imunidade de uma vaca alta, uma vaca de alta lactação. Você tem que ter um cuidado a mais. Hoje em dia, não é como a gente criava antigamente. Não, eu vou criar do jeito que meu avô criava, não pode. Hoje em dia, você tem que... É manejo, é vermifugação, é mineralização muito importante no nosso rebanho. Isso é o que eu quero que nossos amigos produtores fiquem de olho nesses, pode dizer, besteirinhas que a gente deixa passar e acaba prejudicando mais. E para as autoridades? Para as autoridades, eu queria que olhassem mais para os nossos produtores, que assim, são muitos e poucas pessoas para dar, vamos dizer assim, no meu modo de falar, para dar de conta de muitos produtores que têm, poucas pessoas e principalmente porque Badalcó é uma bacia leiteira, é o que movimenta aqui a cidade, é o gado, é o gado de leite. Ou seja, para mais pessoas, para mais produtores, né?